E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora falar um pouco sobre atualizações no beta do Amongst? Bora lá então pessoal, exatamente, um vídeo curto, notícia rápida, então já quero pedir para vocês logo no início, para vocês não esquecerem, aquela força no canal com seu like nesse vídeo, e se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreve aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Meus contatos e redes sociais você encontra na descrição desse vídeo aqui. Bom, agora para a notícia, parece que os desenvolvedores do Amongst já estão fazendo algumas alterações no beta do jogo, essa informação é do GameSpot, ok? Mas muitos jogadores conseguiram observar nos últimos dias que o beta, beta público disponível apenas no PC, estava recebendo algumas atualizações para deixar o jogo mais competitivo. Uma delas seria uma autorização naquela tarefa fixa dos fiozinhos coloridos, sabe? Foi feita uma melhoria, uma repaginada, para possibilitar uma melhor visualização para as pessoas daltônicas. Já outras seriam mais dois recursos que podem ser ativados ou não pelo líder da partida. O primeiro é a possibilidade de tornar os votos, de você votar anonimamente. Imagina, assim ninguém vai ver quem votou em quem, isso seria bem legal. Já o segundo é referente às barras de tarefas. Ela ficaria escondida a maior parte do tempo, ficando visível apenas nos momentos das discussões. Em teoria isso é muito legal, né pessoal? Acho que ia deixar o jogo melhor ainda, mas lembrando que os desenvolvedores não se pronunciaram nada a respeito desse assunto, Foram os fãs que localizaram isso, então eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo as atualizações completas. Só que estão em inglês, né? Mas dá para traduzir facinho pelo Google, né? Quem conseguiu. Mas eu vou deixar para vocês aí o link dessa fonte. Combinado? Pessoal, então não esqueça por favor, like no vídeo. Lembrando mais uma vez que meus contatos de redes sociais estão na descrição desse vídeo. E se você não for inscrito no canal, se inscreve. Combinado? Quer jogar Among Us comigo? É o seguinte. Se inscreve também no canal secundário Hunter's Clown 2. Que a qualquer momento, ou nesse canal ou no outro canal, eu jogo com vocês. E aí, jogo em lives. Pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter sido o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Meu, eu gosto muito desse jogo. Um grande abraço para vocês. 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 Um grande abraço para vocês.